Agora sim, a começar o diário de leituras número 4 de junho. Se viram o último vídeo que era suposto ser um diário de leituras, acabou por ser uma mini bookshelf tour ou um... Ups, mudei as estantes outra vez. Hoje é quinta-feira dia 22 de junho e desde a última vez que fiz um update eu finalmente terminei de ler o Breathing Lessons da Ann Tyler. Vai haver um vídeo de opinião sobre este livro. Hoje li um conto do Ian McEwan, acho que é assim o nome do senhor. O conto chama-se My Purple Scented Novel. E é um conto que está disponível online. Eu li no New Yorker. Gostei. Foi a primeira vez que li uma coisa do Ian McEwan. Já tinha visto algumas opiniões sobre o livro Atonement. Acho que é assim que se diz. Nomeadamente a opinião do Hugo e da Vanessa do canal The Bookish Dear. Que me tinham deixado com alguma curiosidade. parte não só com a história do livro em particular, mas também com a escrita do autor. E estava no Twitter, vi que existia este conto e fui à procura. E li. E gostei. Basicamente é um conto sobre um escritor e a sua relação com um grande amigo que também é escritor. E depois é sobre as suas obras. Mas está muito, muito giro. Por acaso gostei bastante. E foi o primeiro conto que li este mês. Estou um bocadinho atrasada nos contos. Não é que importe, mas estou um bocadinho atrasada nos contos e tenho que ler mais contos no futuro próximo. De resto, tenho estado a avançar um bocadinho no Senhor dos Anéis. E é só. Não sei o que é que vou ler a seguir. Não sei se vou pegar no... No Deus das Moscas. Ou se vou começar já a ler algum dos livros para... Um bocadinho. Leituras ao Sol. Até ao próximo apetite. Já estavam com saudades dos updates. Se bem, se calhar não estavam porque eu não publiquei um vídeo quando costumo publicar. Os vídeos à segunda-feira. E hoje é dia 27 de quarta-feira. Vou olhar para trás porque eu tenho o calendário mesmo aqui atrás. E eu ainda não publiquei nada. No entanto, eu achava que ainda nem tinha lido nada. E eu acho que desde a última vez que falei com vocês que não tenho nada. Não vos mostrei todos os livros que eu li. E é isso que eu vou mostrar agora. Entretanto, li mais um livro da Nora Roberts. O The Witness. Que eu já tinha lido este livro em 2015. Mas agora... De outra vez... Não tinha o livro físico. Entretanto, agora eu também já tenho o livro físico. Que eu comprei... Eu acho que eu li em 2015. Comprei o livro em 2016. Ou li o livro em 2016 e depois comprei o livro. Bem, não interessa. Agora li pela primeira vez em formato físico. Continuo a gostar bastante. O The Witness... Eu acho que está traduzido para português. Exatamente. Está traduzido para português na saída de emergência. Que chama-se Reencontro com o passado. E eu gosto imenso deste. Porque a nossa personagem principal... Só confirmar se era este o nome dela. A Abigail assistiu a um crime. Quando era jovem. E depois vai ter que passar a vida toda a fugir. De... Da máfia, basicamente. Da máfia russa. E pronto. E nós vamos conhecer o passado dela. E vamos conhecer o presente dela. E é giro. Pronto. E depois tem romance à mistura. Ou não fosse um livro da Nora Hobart. Depois de seguida terminei o... Around the World in 80 Days. Da... Não. Do Jules Verne. Not my cup of tea. Não é... Vai a minha onda. Mas percebo o porquê de ele ser um clássico. Mas para mim é demasiado... Londres imperialista e... Londres não. Inglaterra imperialista. E pronto. Não. Eu gosto da capa. Gosto muito da capa. Mas é a única coisa que eu gosto assim muito do livro. Depois li Black Hammer Secret Origins. Do Jeff Lemire, Dean Armstrong e Dave Stewart. E isto é brutal. Eu não sei se vocês já vos tinham mostrado este livro. Não. Não tinha mostrado. Vão ver depois... No... No book haul do próximo mês. Este livro foi oferecido pela Olga. E... É brutal. É brutal. É brutal. Eu tenho que ler mais... Desta série. E... É... Banda desenhada. Um grupo de heróis. E o Jeff Lemire. É o Jeff Lemire. Não há mais nada a dizer. E depois terminei o... The Treason of Isengard. Vocês não conhecem este livro com esta capa? Pois não. Não. Vocês conhecem normalmente sem esta capa. Porque normalmente... Não o leio com isto. A capa. Portanto este é... Aquele... Segundo volume da... The History of Middle Earth. Vocês podem finalmente ver... Os quatro volumes que este livro tem. E eu li o segundo volume... Que está neste livro. Que é... O The Treason of Isengard. Gostei mais do... The Return of the Shadow. Porque este não avança muito. Que é... Às vezes o mal destes livros que estão a meio. Mas não faz mal. E brevemente irei continuar. E irei continuar a ler. O The War of the Ring. Mas não vai ser para já já. Mas... Mas vai acontecer. O que é que eu estou a ler neste momento? Neste momento estou a ler... O Deus das Moscas. Do William Golding. Que eu não tenho aqui... Ao meu lado. Mas... Mas é o que estou a ler. E... Provavelmente... É... Esse livro. O Christine. Pode ser que ainda tente se terminar. Até ao final do mês. Mas... Sem garantias de nada. Então... Ah... E vocês? O que é que andam a ler? Digam-me nos comentários. E... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.